Uma noite eu perdi o sol, eu passei a noite em caralho, meu pensamento por bem o mundo, me recordei entre os meus tempos bons, e na mente os amores que dizem, a que eu lhe sonho, eu lhe usei, mesmo sendo amor neste momento, mas que cada um tem um recorde assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, por todos os lugares que andam, com meus braços que me abraçaram, até a conta perdi, eu não sei, esses braços também aqueceram, com as friagens quando lá cheguei, Hoje vivo aposentado e sozinho, eu lembrei de tudo que jovem e jovem. Fui um homem muito procurado, por mulheres que apaixonou, Entre elas eu fui disputar, pra uma noite comigo de amor, não que eu queira ser um matajú, muito menos um cedulor. O amor feitou com carinho, nunca mais se perde o sabor. O amor foi minha juventude, tantas goias e muito prazer, Pra mentir que os meus propensos, mas o dano não consegui vencer. Sei que um dia eu deixo esquivando, quando a morte me diz viver. Vou embora, mas deixo meus versos, pra que nunca me possa esquecer.